O coração que você leva com a religião Assim, ideal Se a gente faz um surto para os gás Talvez a gente não vai estar atrás Se a gente faz um surto para trás Mãe forte vê-nos, Mãe em mim contínuos, Moura cá, Moura cá, Mãe em mim gostou, Mãe em mim gostou, Moura cá, Moura cá, Moura cá, Te-aș putea să mai spun câte-a tic, Cherea ta curata mă aprit, Și m-o stic, Dezarmat, Nu m-aș suc cum era mai locat, Nu m-a fost controlat, E ciudat, Și m-o stic, Imobilizat. Mãe forte vê-nos, Mãe em mim gostou, M-a-l-m-i-st speaking a multa me feria a tic, M-a-l-m it-a-l-m! E ciudat, M-a-l-m-i-st speaking to a B-a, M-a-lar spani-a-l pheie-nos câlclar… M-a-l-m-i-st speaking to we continuar… M-u-r-or cá, M-u-r-or cá, Mi no-r-lu-r- consider… M-u-r-or cá, Histórias que dorme e sinto Seu nome que é Amparo a dar E sem graça em mimar Oh, porém, milhares de Deus Ouro a praia, ouro a praia Por ir em casa a mão, a música que eu não sei o que Ouro a praia, ouro a praia 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?